O inverno começa oficialmente hoje, 20 de junho, mas o frio chegou mais cedo. Na última sexta-feira, os termômetros registraram 10 graus no dia mais frio do ano, em januária. Nesta época, a baixa umidade do ar e as mudanças bruscas de temperatura aumentam a incidência de doenças respiratórias. Acompanhe nossa reportagem. No mês de junho e julho, há um aumento significativo no registro de queixas de doenças das vias aéreas, principalmente gripes e resfriados. Eu vou conversar agora com o Dr. Rafael Antunes, que é clínico geral, e vai fazer um alerta importante. Há uma grande diferença entre gripe e resfriado, mas que nem todo mundo está atento a isso. É verdade, doutor? Isso. A gripe e o resfriado são doenças virais. O resfriado, em geral, causado por vírus chamados cinciais respiratórios, rinovírus, adenovírus, são quadros mais brandos, de coriza, de tosse, e até as febres são febres mais brandas. A gripe, não. Por isso que o governo tem essa campanha severa com relação à vacinação contra a gripe, que é uma doença respiratória, assim como o resfriado, com sintomas nasais, dor de cabeça, dor de garganta, mas com febre mais alta e dor no corpo. Mas são dois tipos de doenças virais, tanto o resfriado quanto a gripe. A questão também de dores de queixas, de dores de garganta, também tem uma distinção aí, nem tudo é uma dor de garganta que mereça um tratamento com antibiótico. Sim, isso é muito importante porque é muito prevalente no consultório a gente perceber que as mães dão antibiótico por conta própria, especialmente para as crianças, e os adultos também usam antibiótico com muita frequência, sem a necessidade. A inflamação da garganta, que a gente fala, seja das amígdalas ou da faringe, é um processo irritativo, que não necessariamente precisaria de antibiótico. A necessidade de antibiótico é para um processo inflamatório bacteriano, é quando há uma infecção bacteriana. Então nem os resfriados, nem a gripe, nem as inflamações que não são bacterianas necessitariam do antibiótico, no caso. E hoje em dia é muito comum as pessoas irem à farmácia e por conta própria comprarem e se automedicarem. É, é um problema que a gente encontra, especialmente no interior, né? A fiscalização é menor e aí as farmácias vendem esses antibióticos e as pessoas conseguem ter acesso aos antibióticos sem o receituário feito pelo médico. Então a dica que eu deixo com relação a isso é que não usem, porque cada vez que você usar um antibiótico de forma desnecessária ou um antibiótico inadequado para aquele processo infeccioso, você corre o risco de estar selecionando bactérias mais fortes e de uma próxima vez aquele antibiótico já nem servir mais e a gente ter que abrir mão para utilizar medicamentos mais fortes e que podem gerar efeitos colaterais bem danosos para a pessoa. Isso se aplica também ao tratamento de sinusites, rinites, essas doenças típicas desse período? Isso. Nessa época do ano a rinite, que é uma doença alérgica, a sinusite, que é uma doença inflamatória e pode ser infecciosa também, as amidalites e faringites são muito comuns porque a gente tem um tempo mais seco, com mais partículas dispersas, com mais poeira e principalmente uma amplitude térmica maior. A amplitude seria a variação entre a maior e a menor temperatura. Torna-se mais danoso para as vias aéreas a pessoa que é submetida a uma temperatura de 30 graus durante a manhã e 15 graus durante a noite do que aquela que passa o dia sob 15 graus. Essa variação causa uma irritação tanto das vias aéreas superiores, que seria nariz, garganta, quanto inferiores, que seria o pulmão no caso. Então a gente tem que estar preocupando especialmente no período da noite e estar nos protegendo do frio, agasalhando bem, para que essa amplitude seja menos sofrida. Ok. Para finalizar, mesmo a pessoa que já vem um tempo fazendo tratamento, é necessário diante do sintoma procurar um médico, não utilizar receitas antigas. Isso. Receitas antigas são para problemas antigos. Uma das coisas mais prevalentes no nosso dia a dia aqui de alergia à imunologia no consultório é o pessoal que usa xaropes antitucígeno. Bom, existe tosse seca, tosse produtiva, tosse causada por um vírus ou por uma bactéria, por um fungo. Existem inúmeros tipos de tosse. Então cada xarope é específico para um tipo de tosse. Um exemplo muito simples é que uma tosse que você utiliza um antitucígeno, que é um remédio para inibir a tosse, se for uma tosse produtiva com catarro, você pode estar fazendo esse catarro ficar represado ainda da pessoa e gerar doenças mais sérias, como a pneumonia ou mesmo a sinusite. Então a dica é não usar hipótese alguma, nem mesmo os antitucígenos, os medicamentos expectorantes, como o pessoal fala, sem a prescrição de um médico. Sempre consultar o especialista, em qualquer situação? Em qualquer situação. Eu acho que quanto antes essa consulta com o especialista, a gente corre menos risco de fazer bobeira por conta própria e de permitir também que essa doença se agrave e gere consequências mais complicadas para a criança ou para o adulto. Ok, doutor Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço. Reforçando que também nesse período mais frio é importante manter a hidratação em dia, consuma bastante líquido, água, de preferência em estado natural. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Toxofarmacológicas, os medicamentos são responsáveis por 28% de todas as notificações de intoxicação. O uso de remédios de maneira incorreta ou irracional pode trazer ainda consequências como reações alérgicas, dependência e até morte.